Eu separei 5 erros que todo engenheiro iniciante comete e vou te dar dicas de como você pode resolver esses erros. Se você ainda é estudante, então essas dicas são mais valiosas ainda para você. Porque eu queria muito compreender, entender e saber que eu estava cometendo esses erros quando eu estava lá na faculdade ainda. Quem me convidou para compartilhar essa lista aqui com vocês hoje foi o Altium 365. Uma ferramenta muito poderosa que pode te auxiliar no desenvolvimento de seus projetos. E vocês vão perceber que as dicas que eu vou dar para vocês aqui estão super alinhadas com os problemas que o Altium 365 resolve. O Altium 365 é um serviço em nuvem que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Altium Designer. Ele oferece recursos avançados como controle de versão, gerenciamento de biblioteca e facilita a colaboração e desenvolvimento de projetos em equipe. É uma ferramenta poderosa que vai fazer toda a diferença para o seu desenvolvimento, vai te ajudar a organizar e gerenciar os seus projetos de hardware. Então se você quer manter um fluxo de trabalho mais limpo, mais organizado, mais consistente entre a sua equipe de trabalho ou entre os vários projetos que você desenvolve, considere conhecer o Altium 365, eu estou deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, eu fiz uma lista dos erros para compartilhar com vocês e alguns desses erros eu ainda cometo e eu fico tentando o tempo todo ficar alerta e saber que ele existe, essa mania existe, para que eu não cometa mais. Então durante esse vídeo, tenta ficar com a mente aberta e observar aí na sua situação, no seu dia a dia, nos seus desenvolvimentos, se você consegue se identificar com algum desses erros e tente, por favor, corrigi-los, porque eu tenho certeza que vai melhorar aí o seu desenvolvimento, seu trabalho, sua vida profissional. O primeiro é planejamento. Na verdade, subestimar a importância de um planejamento. Eu já cometi muito esse erro, esse foi um dos erros que mais me impediu evoluir no desenvolvimento dos meus projetos e conseguir construir coisas melhores, mais robustas e de fato conseguir fazer entregáveis que me desse segurança de que eu estou também atendendo os pedidos dos meus clientes. Hoje eu não trabalho diretamente com engenharia, eu trabalho mais com a parte de produção de conteúdo, mas até bem recente eu estava pegando alguns trabalhos de freelancer e ter essa segurança de que eu consigo captar o que o meu cliente precisa e conseguir fazer um entregável que supra as necessidades dele, é muito importante. Não só nesse caso, mas também quando você tem uma ideia, que você está tentando desenvolver um novo produto, está tentando empreender, quer abrir uma startup, saber que você precisa organizar essa ideia e transformar ela numa sequência de passos que você precisa tomar para conseguir ter um produto final e mais, saber o que é esse produto final é muito importante. Quando a gente está na graduação e até quando a gente está na escola, um pouco antes disso, os nossos entregáveis são simples, muitas vezes eles são uma feature ou no máximo duas features. Os trabalhos não são muito elaborados, eles não têm várias condições, vários contextos que eles precisam atender. E na vida real não é assim. Na vida real, os projetos são muito elaborados, eles têm desde a parte do funcionamento, da parte da seleção dos componentes, da parte do case, do hardware, depois da usabilidade, o que ele precisa atender. Então os trabalhos são muito mais completos, vamos dizer assim. E enquanto a gente está lá na faculdade, enquanto a gente está lá na escola, que a gente precisa entregar uma coisa, a gente consegue organizar isso tudo na nossa mente. Então, ah, eu preciso entregar o algoritmo para fazer tal e tal coisa, beleza, então eu vou fazer assim, 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 depois eu vou fazer isso, isso e aquilo, beleza, codifiquei, eu consigo organizar tudo isso na minha mente, até mesmo porque muitas vezes o trabalho de planejar já veio do professor. Ele descreveu a ideia e te deu uma lista do que você precisa entregar. Então a gente sai da graduação viciado nesse negócio de, ok, já sei o que eu preciso fazer. E é por isso que trabalhos tema livre são tão difíceis, porque muitas vezes é o estudante que precisa construir essa sequência lógica do que vai ser entregue. É muito engraçado isso, porque quando eu queria dar esse passo para desenvolver projetos mais elaborados, eu não entendia de fato a importância de descrever um projeto, de planejar um projeto. Eu não achava que isso ia fazer diferença, só que eu estava num momento onde eu estava muito frustrada que nada que eu desenvolvia dava certo de verdade. Muitas vezes eu acabava me perdendo no meio do projeto, então inicialmente eu tinha uma ideia, mas o que eu entregava era uma coisa totalmente diferente da ideia original. Isso porque ao longo do processo, como não tinha nada muito estruturado, eu começava a tentar adicionar novas features no meio do processo, eu mudava a ideia do projeto ao longo do desenvolvimento, para encaixar às vezes com o que eu tinha já de ferramenta disponível para o meu desenvolvimento. Isso trazia uma inconsistência enorme e uma insegurança enorme para o meu desenvolvimento. Vamos lá, e como resolver esse problema? Gente, passo número um, papel e caneta. Só. Isso aqui já vai te resolver muito problema. Descreve a tua ideia, descreve o que você precisa fazer, o que ela precisa ter passo a passo para que ela se concretize. Então vamos lá, fazendo um exemplo simples. Quero desenvolver um sistema de uma horta inteligente. Vamos fazer esse exercício. Beleza. Escreve lá, horta inteligente. Faz um desenho de como que você imagina esse entregado. Ah, não precisa ser um desenho super elaborado, super bonitão. Faz um desenho meio mais ou menos. Olha, imagina que tenha isso aqui, ela vai ficar dentro de um potinho, a planta vai ser mais ou menos assim, o sensor vai ficar mais ou menos nessa lateral. Ah não, eu quero colocar o sensor integrado nesse pote, então o sensor vai estar assim, assim, assim. Elabora, pensa sobre essa ideia em detalhes, não superficialmente. Depois disso, começa a catalogar. Beleza, para eu conseguir ter esse total, quais são as partes que eu preciso desenvolver? Eu preciso descobrir como é que o sensor funciona, eu preciso descobrir como que eu vou fazer a integração ali do sensor com a bombinha de água, eu preciso selecionar qual microcontrolador eu vou usar, eu preciso pegar um código básico na internet, eu preciso pegar uma referência de como que eu posso integrar uma bombinha de água com o sensor de umidade, ou, mais separado ainda, um código de como o sensor de umidade funciona, um código de como a minha bombinha de água funciona, eu preciso estudar cada um deles, entender a fundo como essa eletrônica, como essa lógica funciona, depois eu vou fazer a junção dessas duas coisas, depois eu vou fazer o potinho, depois eu vou botar a minha plantinha. Nesse início, um papel e caneta já vai te dar um avanço enorme, te garanto. A gente acha que a gente consegue guardar tudo na nossa mente, mas, meus amigos, somos engenheiros, não é mesmo? A gente está preocupado com tanta coisa, com tanto desenvolvimento, com tantas frentes diferentes, e outra coisa, os projetos só vão aumentar, tanto em complexidade, quanto em quantidade. Então, descansa a sua mente, a gente registra o projeto, para que você também, no seu tempo livre, possa descansar com qualidade, sem ficar tentando guardar isso na sua memória recente. Você precisa conseguir deixar isso fluir. Amanhã, quando você sentar, você vai pegar a sua anotação, e você vai ver onde que você está, o que já foi cumprido, o que não foi cumprido, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã. Registra essa dica, uma das mais importantes, e é um dos pontos que eu mais errei. Dica número 2. Não pedir ajuda quando necessário. Quando a gente está começando, a gente tem essa vergonhinha, essa coisa, assim, de hum, se eu falar que eu não sei, vai dar ruim, né? Se eu falar que eu não sei, vão achar que eu não deveria estar aqui. Isso bate um pouco na nossa insegurança, no nosso ego também, de achar que, ah, porque a gente finalizou a graduação, porque a gente está quase finalizando a graduação, porque a gente já está estudando na graduação, a gente já deveria estar sabendo alguma coisa. sendo que, muitas vezes, quando a gente não sabe uma coisa, não é porque a gente não sabe só aquela coisa. A gente não sabe um monte de coisinhas que levam aquele conhecimento, de fato, a ser construído na nossa mente. Então, muitas vezes, não é algo tão simples quanto uma palavra, não é algo tão simples quanto pesquisar no Google. Você já deve ter passado por isso, em alguma matéria da graduação, onde o professor falou algum conceito, ou explicou algum conceito, e só não entrou na sua cabeça, justamente porque não era esse conceito que você precisava agora. Você precisava de uma sequência lógica para conseguir compreender aquilo lá. E quando a gente conversa com alguém que já construiu esse conhecimento, a gente tira essa dúvida, a pessoa consegue compartilhar com a gente todos esses passos anteriores. E, normalmente, vai fazer muito mais sentido do que ler alguma coisa na internet que fale diretamente sobre aquele conceito. Construir essa sequência lógica é muito importante. Você só vai conseguir construir essa sequência lógica se você tiver clareza de que existe algo anteriormente. Então, por isso que conversar, trocar ideias, perguntar para os seus colegas, para os seus superiores, para os seus professores, expressar que você não entendeu alguma coisa, é tão importante, porque vai te levar a conseguir construir esse conhecimento anterior. E outra coisa também, né? Ninguém nasceu sabendo. A pessoa que sabe o conhecimento que você precisa ter hoje, em algum momento da vida, ela também não sabia, porque me recusa a acreditar que existem bebês que já sabem tudo sobre áreas da engenharia. Não é mesmo? Então, se você está num ambiente onde existem pessoas que já construíram determinados conhecimentos que você precisa adquirir ou que você deseja adquirir, e elas estão ali disponíveis para compartilhar com você, não seja você besta de não fazer a sua parte de perguntar. Não é mesmo? Então, tá bom. Ah, e eu sei que às vezes dá vergonha, eu também às vezes tenho que superar aí as minhas habilidades sociais para conseguir, né, evoluir e chegar no que eu preciso. Então, eu também sinto essa coisa, essa incomodação, esse esforço de ter que ir perguntar, falar que não entendeu. Então, tamo junto, mas supere isso aí que vai ser melhor para todos nós. Terceiro, negligenciar testes e validações. Amigos. Amigos, amigos, amigos. Isso aí é um erro clássico, o erro que eu cometo até hoje, que eu tento não cometer. E eu vejo que muita gente comete de graça esse erro. Às vezes, quando a gente está desenvolvendo um novo projeto, é muito importante que a gente entenda e construa fases de validação. Então, eu não posso chegar, sentar lá com o meu planejamento, fase 1, desenvolver tal coisa, fase 2, desenvolver outra coisa, fase 3, desenvolver a outra coisa. Beleza, sair desenvolvendo e não ir fazendo microtestes no meio desse processo e ir validando que, de fato, você conhece e entende o que está acontecendo em cada um desses processos. Porque é muito mais difícil quando você pega um projeto pronto e ele não tem um erro, dois erros. Ele tem erros da fase 1 à fase 10. E o pior é que tem a possibilidade de você começar a construir as próximas fases do projeto baseado nos resultados dos erros anteriores. Então, existem erros que você cometeu por conta dos erros anteriores porque você desenvolveu alguma feature tentando resolver uma coisa que era um erro anterior que você não percebeu. O negócio pode ficar muito perigoso. Seu projeto pode ir para caminhos inimagináveis, amigo. Então, lá naquele planejamento, lá no início, você vai adicionar fases de testes. Então, condições para que você possa passar para a próxima fase do projeto. Muito importante isso. Ao final do projeto desenvolvido, você pode construir uma série de testes mais elaboradas, mais profundas, pedir ajuda para outras pessoas também, para testarem, experimentarem o seu projeto para que validem ali outras utilizações. Muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo, a gente fica viciado em responder o que a gente programou. Então, a gente não usa o que a gente desenvolveu como um ser humano normal. A gente usa como desenvolvedor. isso é um vício que é impossível de você desmembrar se foi você que desenvolveu um projeto. É claro que existem técnicas, protocolos, normas de testes muito elaboradas. O que eu estou tentando fazer aqui é te expressar que você precisa estar atento a isso e buscar as validações e buscar as técnicas corretas e coerentes para o seu desenvolvimento, para o seu contexto, para o seu projeto. Desde o projeto mais simples que você vai executar lá na faculdade até o projeto mais elaborado que você vai acabar pegando no mercado de trabalho posteriormente. Número 4, não documentar adequadamente. Isso aqui é um erro que eu cometo demais. Não documentar um projeto adequadamente é um grande perigo. Na verdade, você está perdendo muito com isso. Quando a gente está na faculdade, a gente acha que, tipo assim, para que eu vou documentar? Eu não estou num caso real onde eu trabalho com uma grande equipe de pessoas e a gente precisa manter isso documentado porque posteriormente a gente possa ter que dar algum tipo de manutenção e pode ser que a gente precise adicionar uma nova feature e daí como é que a gente vai atender bem o nosso cliente com agilidade, com precisão, se a gente não tiver uma boa documentação para guiar ou se um funcionário sair, como é que o outro funcionário vai saber o que foi desenvolvido anteriormente. Quando a gente está na faculdade, a gente pensa em todas essas coisas e a gente pensa assim, calma, é só um projeto de faculdade, tipo, isso não vai acontecer com esse projeto. E até hoje, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa aqui, eu sempre caio nesse mesmo pensamento, tipo, calma, é só um projeto que eu estou fazendo em vídeo, para que eu vou documentar dessa forma, para que eu vou deixar tão bem documentado, sou eu mesma que vou usar esse projeto, sou eu mesma que vou dar manutenção nele no futuro, sou eu mesma que vou utilizar ele em todas as vezes que ele for utilizado, tipo, para que eu vou fazer isso? Só que o problema é que quando a gente não documenta da maneira correta, a gente também perde de conseguir mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas e a gente perde um material muito valioso de portfólio que a gente já poderia ter documentado, descrito, organizado e a gente não consegue expressar para as outras pessoas o que foi que a gente fez e como a gente fez. Então, além de a gente não conseguir fazer com que outras pessoas consigam se beneficiar dos conhecimentos que a gente desenvolveu no processo de desenvolvimento desse projeto, a gente também não consegue expressar para as outras pessoas a nossa linha de raciocínio e a nossa evolução. Então, não cometa o mesmo erro que eu cometi na época da graduação e nos meus primeiros projetos. Documente os seus projetos da maneira correta porque você vai conseguir utilizar eles como portfólio. Você vai conseguir mostrar para as outras pessoas com clareza o que você fez e como você fez. Além de você conseguir receber dicas de como você poderia ter melhorado esse projeto na visão de outras pessoas, você vai conseguir passar adiante o que você desenvolveu para que outras pessoas também possam construir os conhecimentos delas. No mercado de trabalho, quando você está tentando ocupar um espaço, quando você está tentando concorrer a uma vaga, você precisa conseguir mostrar o que você já fez e ter uma boa quantidade de projetos bem documentado, mostrando, expressando o que você desenvolveu, como você desenvolveu, pode te dar muitos pontos com os entrevistadores. Além de demonstrar que você consegue executar e tem as técnicas de como realizar uma documentação, o que dá muito mais segurança de que também os projetos que você for desenvolver na empresa, de fato, vão ser bem documentados e bem organizados. Eu cometei esse erro até hoje porque muitas vezes eu acabo ficando muito empolgada com o desenvolvimento, eu entro num fluxo de desenvolvimento que eu quero ver o projeto pronto, eu quero ver o projeto sendo desenvolvido e ao final do projeto eu quero usar o projeto e desenvolver o próximo projeto, então me falha muito essa questão da documentação e eu sei que eu estou perdendo com isso e eu não quero que você cometa o mesmo erro porque eu estou tentando corrigir isso em mim, então já começa a corrigir isso aí você também. Quinto erro e um dos que já me deixou mais frustrada na vida, falha em gerenciar o tempo e as prioridades no projeto. Esse é um erro que você só vai conseguir resolver com prática, com experiência, experimentando, desenvolvendo e com o tempo você vai conseguindo ser cada vez mais assertivo com o tempo que leva para você desenvolver alguma coisa e o que é prioridade e o que não é prioridade. Na cabeça de um desenvolvedor muitas vezes a gente acha que alguma coisa é prioridade quando na verdade para o entregável aconteceu ou para o cliente de fato aquilo não é uma prioridade. A gente tende a pensar isso porque às vezes faz muito sentido para o desenvolvimento que alguma coisa esteja ali já desenvolvida. Mas às vezes isso é apenas um capricho do desenvolvedor. E é impressionante como às vezes a gente consegue ser cabeça dura em alguns desenvolvimentos e a gente insiste que alguma coisa precisa estar desenvolvida quando na verdade às vezes ela não precisa ainda estar desenvolvida. Então é um erro bem comum a gente não conseguir construir essa escuta, essa conversa com a equipe de trabalho e acabar passando muito tempo tentando desenvolver alguma coisa que a gente entende ser mais complexa, mais difícil, mais o core do desenvolvimento e a gente perde tempos importantes de fazer os entregáveis mais importantes para o cliente receber alguma coisa para ele sentir alguma coisa ou validar alguma coisa que às vezes demoram menos tempo são mais precisos e mais assertivos. Não conseguir saber também exatamente quanto tempo você vai levar em cada tarefa é uma grande frustração é uma coisa que não tem muito como medir mas é uma coisa que você precisa ter noção e se entender o suficiente para conseguir negociar e trabalhar. Um desenvolvimento é um processo também muito criativo é um processo onde você está elaborando pela primeira vez vários pensamentos vários conhecimentos então pode ter certeza que eu entendo a sua frustração quando você diz assim como é que eu vou dar um tempo para dizer quanto tempo que a minha mente vai conseguir resolver tal problema tipo quase impossível eu falar isso quase impossível eu me comprometer com isso mas se a gente voltar lá para a primeira dica que eu acho que foi a mais importante que eu te dei hoje aqui quando a gente separa o nosso desenvolvimento em pequenas micro tarefas a gente consegue ir batendo cada uma delas e também conseguindo catalogar quanto tempo que eu estou passando em cada uma dessas tarefas sabendo quanto tempo mais ou menos eu estou levando para resolver cada uma dessas tarefas vai me ajudar a entender quanto tempo falta ainda para esse desenvolvimento tudo sempre vai ser uma aproximação uma suposição mas com o tempo você vai ficando melhor em prever o tempo mas você só vai melhorar se você estiver sempre ativo em tentar entender as micro tarefas que você precisa executar e como você executa essas micro tarefas e é claro que existem várias técnicas de gerenciamento de tempo que você pode integrar no seu desenvolvimento no seu trabalho de acordo com o tipo de trabalho que você está desenvolvendo na empresa que você está trabalhando ou o tipo de técnica que mais combina com a sua vida com o seu estilo de desenvolvimento beleza? todos esses erros que eu apresentei para vocês aqui hoje e as dicas que eu dei para vocês de como resolver eles vocês podem ter certeza que se vocês estiverem desenvolvendo um projeto utilizando o Altion 365 vocês vão notar que existem várias features ali dentro que te ajudam a não cometer esses erros tanto no processo de organização de um projeto comunicação com a sua equipe validação dos erros trocas de mensagens registro atual do seu projeto registro do que já foi desenvolvido do que precisa ser desenvolvido registros de anotações de outras pessoas da sua equipe te dizendo o que ainda precisa ser feito o que precisa ser corrigido o que precisa ser melhorado tudo isso num serviço na nuvem que te possibilita acessar os mesmos arquivos de qualquer lugar tanto do seu trabalho quanto da faculdade quanto da sua casa é um ambiente para unificar o desenvolvimento do seu hardware e te possibilitar desenvolver cada vez mais projetos de uma maneira mais fluida melhor e mais consistente o link para você conhecer o Altion 365 está aqui na descrição desse vídeo espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma se tem outros erros que você já cometeu por aí quiser compartilhar com a nossa comunidade deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer os seus erros e como você resolucionou eles também é isso aí a gente se vê no próximo vídeo e tchau 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 tchau